Se você está ligado no mundo dos games, você claramente conhece Hideo Kojima Ele que é um dos diretores de videogames mais conhecidos e mais respeitados de toda a indústria dos jogos Por fazer uma pequena franquia um pouco conhecida chamada Metal Gear Solid Talvez você já tenha ouvido falar desta franquia O cara revolucionou o mundo do Stealth para videogames E agora ele planeja também revolucionar as histórias e talvez o mundo gamer por completo com o seu novo jogo, o Death Stranding Mas olha, não é só de franquias incríveis e de ideias merbulosas que o Kojima é conhecido não, viu? Quem falou que vocês é o Lionel Central E agora eu e o Ai a gente vai explicar pra vocês a história de como o Kojima deu um tapa na cara da indústria de Battle Royale, cara Foi simplesmente um tapa maravilhinho na indústria atual, né cara? Porque vamos falar a real, a gente só vê Battle Royale hoje em dia É a morte da criatividade no mundo dos games É, hoje em dia Battle Royale é sinônimo de dinheiro E a indústria que é o quê? Dinheiro E Battle Royale, nada mais fácil de você fazer é um Battle Royale e colocar microtransações, skins que a galera vai comprar, velho A galera jogando com os amigos Tá muito em alta o modo ainda, apesar de ter caído um pouco nos últimos tempos Mas ainda continua em alta Mas o Kojima, né cara, a gente tem que mostrar aí o que ele tá fazendo com o Death Stranding Que é um trabalho excepcional até agora de, como que eu posso dizer, deixar a gente hypado Porque a gente não sabe nada ainda direito do jogo Mas algumas coisas que ele tá mostrando aí é legal E é interessante saber qual que é a opinião dele sobre a indústria Porque, como você disse, ele é um cara que já é rodado e ele é bem influente aí nesse meio Exato, acho que essa é a palavra, cara Ele é muito influente, né Ele é um dos diretores mais conhecidos, mais respeitados Cara, ele revolucionou um dos games com Metal Gear A maneira que ele trouxe stealth E não só stealth, né A questão de histórias A questão de, por exemplo, cara Tinha um Metal Gear que você ia lá E no meio do jogo, no meio da cutscene O cara lia o seu memory card e falava os jogos que você tinha E pedia pra você tirar o seu... Desconectar o seu controle E conectar o seu controle na porta 2 do Playstation Tipo, o cara tem um... Tipo, um negócio fora do jogo, né Muito foda É, fora da caixinha O cara é maluco O cara tem um pensamento, assim, incrível Você pega o Metal Gear Solid 5, cara Hoje em dia a gente já tá numa onda, tipo É... God of War Hellblade De ter essa coisa de uma câmera sem corte Mas, mano Metal Gear 5 O Kojima já tava fazendo isso há tempos, tá ligado Então o cara é visionário E agora com... Mano, e graças a Deus a gente vai ter, né Graças aos inscritos da Central Que a gente conseguiu comprar o Playstation 4 Com as doações de vocês E esse ano a gente vai jogar Death Stranding Nossa, cara A gente tá bem hypado Porque esse jogo promete muito É um jogo que a gente não sabe muitos detalhes Mas o que a gente sabe é que Cara, ele vai ser maluco Ele promete revolucionar o mundo dos games Talvez com uma proposta de Você nunca realmente morre Só vai pra outro lugar e depois volta E também tem aquela questão interessante Que você tava falando Que ele revolucionou Stealth E o Kojima Entra muito bem nesse tema do vídeo aqui Trazendo um novo formato de gameplay Sim Ele falou que o game dele tem um nome É conexão É uma gameplay de conexão Então o jogo vai ser totalmente diferente A gente não tem nem ideia de como isso vai ser Talvez a gente vai ter dois mundos, né Que a galera tá especulando A gente vai ter que unir as pessoas E não sei o que Mano, vai ser sinistro Vai ser do caralho Não dá pra negar Vai ser do caralho A gente tá muito hypado E cara, justamente por ele ser um cara Assim Visionário Diferente Que move a indústria pra frente Que revoluciona Trazendo coisas totalmente inovadoras Que a gente presta muita atenção No que ele fala E cara Eu adoro quando ele solta Umas farpas dessas Porque o que aconteceu foi Tá rolando a San Diego Comic Con E o que aconteceu é que O Kojima apareceu em um painel Pra poder falar um pouco De Death Stranding Pra explicar um pouco Sobre o jogo Ele até falou um pouco Sobre os personagens Contou a história De um dos personagens Que inclusive Tem um problema no coração E ele morre a cada 21 minutos E ele passa 3 minutos Naquele outro mundo Invertido Da morte Tá ligado E ele fica nesse mundo Buscando a família dele Por 3 minutos E depois ele é reanimado Por uma máquina E ele passa mais 21 minutos Aqui no mundo normal E depois ele morre Depois de 20 Tipo, olha que louco Um ciclo de vida e morte infinita Todo santo dia, cara Doideira E ele tava falando Sobre esses personagens E tals E acabou que ele soltou Um comentário Muito Muito da hora Por quê? Falaram, né Com ele Sobre a questão Dos Battle Royales Né Esse gênero De games atual Que tá super em alta Na real Nos últimos 4, 5 anos A gente só tem ouvido Falar dessa porra Né, cara É tipo Não, e tipo Vamos falar a real Battle Royale É um modo ruim? Não Ele só ficou saturado Porque todo mundo Quer fazer alguma coisa Battle Royale Quando na sua vida Você achou que ia jogar Um Battlefield Battle Royale Ou um COD Battle Royale Nunca Nunca Você nunca pensou nisso E não que o modo Seja ruim Mas isso tira A criatividade E faz com que os desenvolvedores Foquem só nisso Então Em vez dos caras fazerem Uma campanha Single player Que a gente pede Há muito tempo Eles vão lá e metem Battle Royale Aí você pega 2017 O maior jogo do ano Era Battle Royale Aí depois Que era o Acho que o PUBG Depois vem Fortnite Aí depois vem COD com Battle Royale Aí entra agora Apex Mano Toda hora É um Battle Royale Que tá em alta Tipo Tudo bem É a demanda Que tá pedindo Mas no início A indústria Que empurrou isso Pra gente E acabou virando Uma rotina E os caras Dão um lutão Pra trazer algo Novo Uma abordagem Diferente Os caras só fazem Vira e falam A gente tem que botar Um Battle Royale Pra ganhar dinheiro Vamos botar um Battle Royale Eles botam um Battle Royale Independente da proposta Da ideia Whatever Sim E fica tipo A situação atual Que todo mundo Hoje em dia Tem um Battle Royale Mas aquela coisa Legal um Battle Royale Daí quem liga Sabe Eu sou totalmente A favor desse modo Porque eu já joguei muito Eu curto o modo Nada contra Eu só tô Nos últimos tempos Querendo coisas novas Eu tô pegando aqui Meu Xbox Meu Playstation Eu comprei um Switch Agora né Pra gente poder jogar também E eu tô jogando Single players Cara Tô me divertindo Em outras coisas Experiências novas E eu tô meio que Me desintoxicando Dessa coisa de Battle Royale Sabe Aquela coisa né A gente já ficou Meio saturado Tá ligado Só tem Battle Royale Atualmente E aí eles perguntaram Kojima O que você acha do Battle Royale De você fazer um Battle Royale Ganhar dinheiro em cima disso E cara Olha só que resposta Linda Que ele disse A forma mais fácil De fazer dinheiro É fazer um jogo Onde tem um monte De gente Em uma ilha Dando tiros Uns dos outros Eu não quero fazer isso Então ele mano Olha só que delícia Ele já começa Dando aquela 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 esbufetada Né Falando que Pra começar Que isso dê dinheiro fácil Né É só botar um monte De gente Que é numa ilha Se matando E cara Ele deixa bem claro Que ele não Quer fazer isso Então acho que Acho interessante Como você vê Que bom né Porque já pensou Death Stranding Com o Battle Royale Nossa Pelo amor de Deus Será que ia cair 50 no mundo E 50 no outro mundo Olha pelo menos Ia ser mais inovador Que 90% Dos Battle Royales Atuais Né cara É verdade Mas tipo Cara como é gostoso Ver um diretor Uma pessoa influente Como essa Falando a real Tá ligado Tipo mano Tá isso daí Tá mas Cadê realmente Uma coisa nova Tá ligado Pelo menos você tá falando isso E aí Ele também Além disso Ele continua a falar Também que Este jogo É sobre como você Se relaciona Quando eu comecei A minha própria produção O mais fácil Pra mim É fazer um jogo Onde um monte de gente Tá caindo em uma ilha Trocando tiros Uns com os outros A criatividade É o que faz E ele fala a real Que tipo Hoje em dia A criatividade é editada Por algoritmos Porque vamos falar a real Hoje em dia Nos estúdios de games As publishers Virem e falam Tá o que que tá em alta Isso 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 Aí eles tacam Os temas Pro estúdio E o estúdio é obrigado A produzir um game Baseado nessas coisas Não tem mais liberdade A gente não vê mais propostas Diferentes Eu acho que é por isso Que o Death Stranding Chama tanta atenção E ganhou tantos fãs Tão rápido né cara Não e outra Vamos falar a real Que ele falou uma coisa Muito certa Que novas tecnologias E novas ideias Vão moldar O que vai vir Daqui pra frente Então se Death Stranding Com essa questão de conexão Vier muito forte E fazer sucesso Pode apostar Que vai ter vários estúdios Produzindo jogos parecidos Justamente Exatamente o que aconteceu Com o Battle Royale Né cara Então o Kojima Ele sempre pensa Lá na frente E ser diferente Por isso que Os poucos jogos Que ele fez Foram jogos bons Entendeu Foram jogos diferentes No mínimo diferentes Se você não gosta né Pelo menos no mínimo A gente pode dizer Que ele revolucionou Alguma coisa E foi um pouco diferente Sim Trouxe uma proposta única Uma história Diferente E é o que a gente Tá vendo com o Death Stranding Cara Então é muito bom Ver um cara na indústria Falando uma coisa dessas Mandando a real Porque a realidade Que hoje em dia Videogames deixou De ser uma coisa Sabe De amor Pra virar meramente Um negócio Cara Os caras tão cagando Se o jogo é bom Se o jogo é ruim Se o jogo tem alma Se o jogo tem Um sentimento de fato O cara só quer saber De ir lá e lançar O que tem alta Velho São poucos estúdios De games Hoje em dia Que eu posso Botar a mão no fogo E dizer que eu espero Alguma coisa diferente deles Rockstar Seed Project Pega alguns estúdios Da Sony Que trazem inovações Eu acho que The Last of Us Vai ser super foda Em questões de mecânicas Pelo trailer A gente vê coisas ali Que a gente nem sabe Se é gameplay ou não Porque a gente não acredita Que é capaz De eles fazerem isso Tem também agora O estúdio do Kojima Que é um estúdio separado Ele saiu da Konami E tem alguns estúdios Da Microsoft Que eu também aposto Por exemplo Ninja Theory Que eu acho que Com Hellblade Eles mostraram Que eles são muito bons Em questão de história Eles também fazem Hack and Slash Muito bem E o novo estúdio Da Microsoft Que é o The Initiative Que eles estão juntando aí Produtores de God of War Produtores da Rockstar Pra fazer novos jogos Então esses estúdios Hoje em dia Eu espero bastante inovação E é justamente isso Que a gente precisa no mercado É isso que chama a atenção Cara O God of War Que foi o game Do ano passado Ele chamou tanta atenção Porque ele inovou A própria fórmula dele Ele foi lá E tratou uma perspectiva Diferente Uma história Completamente diferente É aquela coisa Até O que? Até 2017 Falava God of War Só pensava Num carequeixo Um putão Metendo porradaria Em todo mundo Com sangue Tirando cabeça de deuses Hoje em dia Você já pensa em God of War Como uma coisa Muito mais cabeça Uma coisa muito mais emocional Uma coisa muito mais avançada Então A gente não teria Essa visão totalmente diferente E foda Se não fosse Pela Pelos desenvolvedores Tomarem a coragem A liberdade criativa Pra tal Então é importante A gente ter comentários Do Hideo Kojima Que é um ícone Do mundo dos games Falando uma coisa dessas Para incentivar Outros desenvolvedores Outros estúdios Em geral A indústria A abrir os olhos E ver que tipo Cara Tem muito mais Do que só Beto Royale A gente tem que aproveitar Na verdade Os poucos e bons jogos Que a gente tem Que de fato Revolucionam o mercado Porque as vezes Cara Eu não consigo nem culpar Tanto o público Porque cara Claro O gamer Cria a demanda Nós como jogadores Criamos tipo O que a gente quer jogar O que a gente quer fazer Correto? Só que Chegou num ponto Que Não tem mais nem escolha Direito no mercado É só Beto Royale É só Call of Duty É só isso Aquilo Você não tem mais uma coisa De fato Diferente a não ser Games Indies Então é difícil até De culpar O consumidor Porque a gente Tá numa situação Que a gente tá com Poucos games Realmente fodas E diferentes Do mercado A gente tá ficando Sem opção Hoje em dia Mano Quando O PUBG Concorreu a game Do ano E nem tinha lançado Ainda Era um early access A gente vê que a indústria Tá sem criatividade Nossa né Tipo Você vê o estado atual Da indústria Um game early access Concorrendo a game of the year PUBG PUBG Tudo bem Era um jogo Extremamente popular Mas Você via graficamente O jogo Não era nada demais Graficamente Mecânica também Não era nada De outro mundo Tá ligado Exato Botaram PUBG Eu não lembro qual ano foi Mas eu acho que foi no ano Do Breath of the Wild E do Horizon Zero Dawn E do Odyssey E do Mario Odyssey Olha a concorrência Como é que pode botar isso Do lado desses jogos Sério Não tem comparação Pra você ver Por isso que a gente Tem que dar o devido valor O devido crédito Quando a gente tem um game Como Death Stranding Chegando no mercado Quando a gente tem um game Como The Last of Us Chegando no mercado A gente precisa Dar a devida atenção Devido ao valor Devido a carinho Eu tô louco aqui Pra comprar a edição Mais fodida De Cyberpunk 2077 Porque eu confio Na CD Projekt Red Eu sei que a CD Projekt Red Vai fazer um puta Num trabalho E eu quero que eles Façam mais depois Exato A gente tem que Ajudar eles Financiar Compre a The Witcher 3 E compre a The Witcher 3 Na plataforma Da CD Lá na Compre o The Witcher 1 2 e 3 Compre todos É patrocínio A gente tem que ajudar Esses estúdios bons A gente tem que parar De dar grana pra EA Parar de dar grana Pra Activision Parar de dar grana Pra empresas Que não querem saber De qualidade Não querem saber De consumidor Só querem saber De fazer grana E começar a investir De fato Em estúdios E em publishers Que realmente se importam Em mover o mercado Pra frente Não é mesmo? Então É o Kojima É o Kojima Mandando a real Muito bom mesmo E eu espero Que isso incentive Outros desenvolvedores E outros ícones Da indústria A fazerem o mesmo Mas é claro Essa é só a nossa opinião Qual que é a sua opinião Você que está assistindo Esse vídeo Em relação a essa frase Do Kojima Você acha que ele está Sendo babaca Você acha que ele está Sendo realista Você acha que ele está Fazendo o correto Deixe sua opinião Nos comentários Bora debater Sobre o mundo dos games Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde No upload aqui do canal Enfim Que eu falo com vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu